Música Quando ouvimos falar em urbanização, a primeira coisa que nos vem à cabeça são ruas, calçadas, asfalto, prédios, monumentos, nunca pessoas. O comportamento delas, como lidam com o espaço público, o respeito. Afinal, obras magnânimas como a Praça São Marco, a do Vaticano em Roma, ou o Maracanã aqui no Rio de Janeiro, não teriam graça, nem vida, sem o seu povo. E é sobre isso que nós vamos tratar, sobre urbanidade. Esse conceito tão bem trabalhado em tempo de cidade. Obra recém-lançada pelo arquiteto e urbanista, doutorando pela Universidade de Lisboa, Vicente Loureiro. Olá, Vicente. Que alegria te receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerje. Olá, Cláudio. O prazer é tudo meu. Uma alegria também muito grande. Bastante tempo que a gente não se via, né? E também por conta dessa pandemia, acho que todos ficamos afastados. Mas é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre esse livro, em que eu quero conversar com os leitores sobre como é o nosso comportamento com as cidades e como é que elas também influenciam as nossas vidas. Esse tempo foi muito bom, Vicente, porque, inclusive, deu tempo de você escrever algumas obras, né? Esse não é o único. Você que é um cara tão preparado... Olha aqui, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a sua vida pré-igressa. Você é o campeão, tinha que ganhar o Oscar de secretário, porque você já foi secretário municipal de Nova Iguaçu, de onde você é oriundo, né? De Paracambi, de Petrópolis, Barra Mansa, Volta Redonda. Depois você veio para o governo do estado, onde você assumiu os assuntos fundiários, o desenvolvimento da baixada na secretaria, né? Depois você foi subsecretário de urbanismo, promovendo uma revolução do bem no estado do Rio e depois fundou como na Câmara Metropolitana, onde eu me lembro muito bem que você era ali um pilar central. Os secretários te buscavam, você participando de tudo, sempre com muita leveza e competência. E é isso que você traz para essa sua última obra, não é verdade? É, eu procurei, como eu comecei um jornal extra, né? Eu continuo escrevendo em semanais, crônicas semanais, para pessoas, não para arquitetos especificamente, para colegas, eu procurei desenvolver uma linguagem que permitisse ter uma certa leveza, conseguir chegar mais perto das pessoas com os temas que dizem respeito ao cotidiano de todos nós nas cidades. Então, é um esforço, né? E fazer crônica é um pouco complicado, eu confesso, Cláudio, porque você precisa encontrar um tom, uma maneira, não precisa ser, ter coberto de dados, você não tem o dever de informar. O seu papel é contribuir para reflexões, para as pessoas pensarem um pouco, tentarem refletir também como é que se comportam, se podem melhorar. Então, a crônica tem um... normalmente ela acaba ficando mais leve, mas é difícil. É difícil. Me chamou muita atenção porque você, na verdade, não foca somente em obras de infraestrutura, você, principalmente, enfocou na presença do cidadão na cidade, né? Quer dizer, essa coisa humanizou o urbanismo. É, eu acho que a gente precisa mesmo fazer cada vez mais a cidade para as pessoas, como ensina o John Gael, que é um urbanista dinamarquês, muito em voga, muito respeitado. Mas é importante essa tomada de percepção de que as obras são fundamentais. Sem elas não existiria, não existiria a cidade, não existiria as condições de a gente fazer a vida na cidade. Mas é também a forma como a gente se comporta nela, a nossa maneira com que a gente se relaciona com o espaço público, com o próximo. Isso tudo faz com que ela possa ficar cidades mais ou menos agradáveis, mais ou menos amigáveis aos pedestres, aos cidadãos, de modo geral, às crianças. Então, ou às mulheres, a questão da segurança, de poder caminhar, tomar uma condução com tranquilidade, e não tendo que se proteger num vagão específico de mulher, porque o comportamento do homem ainda é desrespeitoso. Então, são coisas assim que a gente precisa conversar sobre elas, porque podemos melhorar. E, ao contrário das obras que requerem investimentos, recursos, às vezes, futosos, essas ações do comportamento, da urbanidade, como você citou, elas não requerem necessariamente dinheiro. requerem mais atitude, conscientização, e é que acabam tomando, às vezes, um gasto, uma campanha, mas eles são muito menores do que os gastos feitos com grandes investimentos. Então, são esses dois lados que eu acho que são esses dois componentes que a gente precisa trabalhar fazendo as cidades ficarem mais próximas das pessoas. As obras, humanizá-las, torná-las mais acessíveis, seguras, e, de outro lado, também o comportamento, a maneira como as pessoas lidam com essas infraestruturas, esses serviços, reduzindo a depredação, reduzindo o vandalismo. Isso são atitudes da sociedade e que a gente precisa enfrentar. Vicente, esse sentimento fino que você está trazendo foi um pouco do que me parece que a Verena Andreata, a quem você superprestigiou dando a apresentação do livro para ela escrever, acho que foi isso que ela quis dizer na própria apresentação, quando ela diz que somos, sim, incluindo frutos de infâncias vividas em cidades pequenas. Então, ela compara, de certa maneira, a sua história com a dela, não é? É isso mesmo, a cidade pequena, no meu caso, uma cidade industrial, com hábitos urbanos já bastante avançados para a época. Então, o nível de urbanidade, o uso intenso da bicicleta, um comportamento civilizado, uma prática, por exemplo, do meu pai, de outras pessoas daquela época, de ir frequentemente ao cinema, coisas assim que eu vejo que eram comuns naquele instante, naquele ambiente, e que eu não vejo hoje tão presentes, a própria atitude da educação, da cordialidade. São coisas que, sem saudosismo, eu vi, eu presenciei, eu pude testemunhar, enquanto garoto, numa cidade pequena, que era Paracambi na época, totalmente industrializada, com pleno emprego, uma cidade em desenvolvimento, e que assisti, e que depois eu vi degradar-se com o tempo. Não só lá, mas em toda a região, a gente percebe uma degradação desses hábitos, desses costumes. E, por exemplo, mais recentemente, quando eu fui trabalhar em Volta Redonda, ao contrário, eu saí da Baixada, fui para Volta Redonda e fiquei impressionado das pessoas pararem o carro para os outros atravessarem a rua, mesmo fora da faixa. Então, são sinais de que o comportamento pode ser melhor, que a atitude nossa diante dos serviços, do dia a dia da cidade, pode ser mais cuidadosa com o próximo. Então, acho que é isso que a Verena tenta dizer, comparando com a experiência dela também no interior da Bahia, é que a gente vem com isso, isso fica na gente. A gente, quando olha para a cidade grande, para o metrópico, começa, a gente quer que ela seja um conjunto de vida urbana civilizada, respeitosa. Isso é possível, Vicente? Isso é possível, porque, às vezes, olhando de fora, nós que não somos urbanistas, estamos recebendo essa aula sua, agora doutorando, estamos cheios de orgulho aqui. Como fazer para resolver esse binômio, ou seja, ter essa sensação de se sentir na esquina, como o próprio jornalista Otávio Guedes disse, que você dá essa sensação a quem te lê, ao mesmo tempo podendo desfrutar dos serviços e da necessidade mundial, porque o mundo está em crescimento. As pessoas continuam tendo filhos e as cidades, as pequenas estão virando grandes, as grandes imensas, as imensas maiores ainda, metrópoles, megalópolis, como compor isso? Eu acho que o século, esse século é das cidades, o mundo, a maior parte da população do mundo já vive nas cidades e a tendência é que até meados desse século a gente já seja três quartos da população do mundo vivendo nas cidades. Então, é inevitável isso, porque também as pessoas vão atrás da possibilidade de progredir na vida, de melhorar, de viver as cidades, trazem essa possibilidade, é mais factível, é mais viável você progredir na cidade do que no interior, no campo, onde há muito atraso e tal. Mas eu penso que, para te responder melhor a pergunta, eu acho que a gente precisa, no caso brasileiro principalmente, fazer com que haja um processo de desenvolvimento mais inclusivo. O processo de desenvolvimento ainda é muito excludente. Eu vou dar um exemplo de números, Cláudia, que mostram muito essa dificuldade nossa de varrer para dentro os mais pobres, de fazer com que eles possam ter acesso ao mínimo indispensável para uma vida digna. Lá atrás, em 2010, o governo federal, na época, lançou o programa Minha Casa Minha Vida para fazer casas populares, casas para a população mais pobre. Pois bem, queria, o programa, quando foi lançado, enfrentar um déficit habitacional de 7,2, 7,3 milhões de moradias. Passados 10 anos, construíram 4,3 milhões de moradias. Umas bem, bem localizadas, dignas, outras nem tanto. O programa, apesar de ter quantitativamente um sucesso, qualitativamente tem críticas. Mas, independente das críticas, quando terminaram esse ciclo de fazer 4,3 milhões de moradias, sabe qual era o déficit habitacional no Brasil? Não. 7 milhões, continuava em 7 milhões. Uau! A gente é um produtor, o nosso modelo é um produtor de sem-teto. É um produtor, e isso, e esse, para mim, é a questão central. Enxugou gelo. Enquanto fez... Enxugou gelo, ótima expressão. Obrigado, isso aí. Foi isso. Para o próximo livro, para o próximo livro. Um esforço, um esforço hercúleo, foi um recorde na história brasileira de política habitacional, um recorde quantitativo, que nem sendo um recorde quantitativo, deu conta de resolver, ou de chegar perto de resolver o problema. Imagina se não tivesse Minha Casa Minha Vida, seria ainda mais grave. Ainda bem que tivemos algum esforço nesse sentido. E é muito importante, muito importante que a gente consiga, daqui para frente, voltar a fazer o país a crescer, voltar a fazer a economia gerar oportunidade de emprego, de renda, para que a gente possa conseguir fazer com que a cidade não cresça com essa degradação que a gente assiste. Quer dizer, as pessoas ocupando encostas, ocupando faixas de domínio de ferrovias, de linhas de transmissão, de margens de rio, como a gente assistiu agora, em Recife, nesses últimos dias, uma quantidade de mortos expressiva, 3 mil ou 4 mil desabrigados. Isso se repete porque uma parte das cidades, uma parte da população da cidade, é obrigada a construir, ou não tem outra alternativa a não ser construir em áreas de risco, em situação de risco, porque não tem acesso a uma habitação digna, localizada próximo ao sistema de transporte, com condições de saneamento seguras, enfim, essas coisas que garantem o mínimo de vida digna a cada uma delas. Eu acho que essa questão, para mim, é a que mais fica perto de responder a sua pergunta. Vicente, eu tenho que ir para um breve intervalo, mas eu quero deixar aqui já uma provocação do alto do seu conhecimento, da sua experiência, do secretário Oscar, que mais foi secretário tanto de município quanto do estado, ou seja, você entende da pequena cidade e você entende da macro, você tomou conta de 92 municípios por várias vezes. Eu queria que você apontasse para nós algum tipo de ideia, de solução, de um caminho que o nosso espectador pudesse imaginar, do alto da sua experiência, um sujeito que é, né, super, como eu já disse, experimentado, mas eu vou pedir para você segurar tudo isso para quando nós voltarmos do intervalo comercial, tá bom? E você fica conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.